E aí Clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight Metroidvania sensacional aí, pra PC, Playstation 4, Nintendo Switch e tudo mais Hoje a gente tá voltando também com o DLC Godmaster, a gente já está nas últimas E vamos voltar a fazer aí o Panteão de Hollow Nest, a gente dividiu em 4 partes A gente já fez a primeira, que equivale ao primeiro Panteão Será que ficou claro? Agora, o Panteão de Hollow Nest são os 4 Panteões somados mais um chefe Então a gente fez o equivalente ao primeiro Panteão E agora a gente vai fazer o equivalente ao segundo Panteão Terceira parte, terceiro Panteão E a quarta parte, que é a mais bruta, mais impossível É o quarto Panteão mais um chefe E vamos lá, a gente já vai começar aí Da onde parou Mas é bom lembrar que a gente tá fazendo tudo do zero cada vez que joga A gente tá fazendo o Panteão de Hollow Nest sem vínculos Bom, a gente vai continuar aqui da onde parou Os amuletos que a gente tá usando é Força Inquebrável, Marca do Orgulho, Corte Rápido, Corpo Firme, Glória do Mestre Ferrão Isso dá pra gente um bom dano, uma boa velocidade E ainda um elemento surpresa aí da Glória do Mestre Ferrão E vamos lá que são 10 chefes aí pela frente Descomplica um pouquinho Só com cautela, ficar na plataforma do meio e usar bastante as magias Esse guardião de cristal Esse guardião de cristal é tranquilíssimo Ainda bem, né Porque já já vai vir o bichão Carinha das almas, né Deu Dibri na gente Vamos indo Não pegou Não pegou Meus inscritos do Discord aqui Me desculpem, eu tive que sair Eu tive que sair, deixei ligado Muito bem Esse pra mim aqui Essas moscas Elas são as piores do mundo Disparada Eu tomo um desacerto muito grande delas Principalmente Dessa segunda fase dela A gente foi um pouco agressivo Mas conseguiu aí Derrotar As mosconas E aí Vem o primeiro chefe Original Dessa parte Louva-a-deus Mas esse eu já enfrentei Não enfrentou não Vou mostrar pra vocês O que vai virar isso aqui Começa tranquilo Só que já já o bagulho Se transforma Esse é o formato Que a gente conhecia E agora é o formato novo Acabou a amizade Ataca os três Ao mesmo tempo É muito simples Se complicar É muito simples Se complicar Relotamos um E agora a vida fica fácil Novamente Mais ou menos Fica mais Como a gente conhece Mas dá pra se complicar Pronto Foi por pouco Mas é um chefe original Um pouquinho Trabalhado Será que a gente já passou Quase tudo? Não é possível Dá uma descansada Não muda nada Agora o marmú É um pouco complicado Pra gente Não sei por que A gente tem essa dificuldade Com esses projetos Pronto Esse é o mais tranquilo que tem De todos Acho que é o mais tranquilo que tem Vamos ver o receptáculo Tranquilo né? Com tudo Com tudo de dano Que a gente está dando Esse chefe Ficou um pouquinho Mais fácil De passar O galho O galho eu acho Bem chato Ele dá muito dano É o outro É o outro É o outro que tem Os projetos Que ficam pingando E agora a gente já chega No mestre Da pintura O shell Amarela Se desvia Assim Está uma carga Duas A gente não está saindo Muito bem Não viu Mas conseguimos Derrotar o shell Aí Bem que na força bruta A velocidade A velocidade A velocidade É demais E está aí A segunda parte Do Panteão de Hollow Nest Equivalendo aí Ao Panteão do Artista Agora só faltam Mais dois Para concluir O panteão de Hollow Nest E também a série Né? Do Desse DLC Godmaster E fica assim Pessoal Vocês gostaram? Deixa o like aí Se inscreva no canal A gente tem uma playlist Enorme de Hollow Knight A gente cobriu Todos os DLCs Alguns segredos do jogo A gente fica devendo Nas curiosidades Mas talvez Mais para frente Quem sabe A gente concluindo tudo Né? Vamos ver Deixa um comentário aí Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade